Se você disser Que eu desafino amor Saiba que sem mim Provoca imensa dor Só privilegiados Tenho ouvido igual ao seu Eu posso apenas O que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento De antemusical Eu mesmo mentindo Devo argumentar Que isso é vossa nova Que isso é muito natural Porque você não sabe Nem sequer Presente É que os desafinados Também tem um coração Fotografei você Na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme Ingratidão Só não poderá Falar assim Do meu amor Esse é o maior Que você pode Encontraável Você Com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito Bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados O que você pode Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Colar Que no peito dos desafinados Se você disser Que Renato desafina amor Saiba que sem mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual o seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural Porque você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha rola e flash Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música, esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados, no fundo do peito dos desafinados Que no peito dos desafinados, no fundo do peito dos desafinados Obrigado Obrigado Obrigado